G2A.com E boas pessoal! De que o Netman estamos em mais um vídeo Para mais um grande Rocket League aqui no canal É verdade pessoal, mais um grande Rocket League No qual vocês têm dado até um apoio aceitavelmente Bastante bom, por isso obrigado E por vosso apoio, hoje estamos pessoal Para vos mostrar o novo update, é verdade A primeira temporada acabou, estamos na segunda temporada É que podem ter reparado, eu tenho Aqui uma coroa de bronze Altamente, e estamos na nossa companhia Temos o nosso amigo Ben Que é o Dedmau basicamente Benmau5 É Benmau5 Já está, até já me deu o Nick Ele tem aqui umas merdiças aqui de mal Sabes que ele ficou triste? Eu vou te explicar uma coisa pessoal Que se passou aí Dá luz e tudo, olha aí Eu acabei Já, está muito bacano isso Eu acabei em bronze 1 na season passada E para quem não sabe bronze 1 é mesmo ao lado silver 3 A piada é que eu acabei em bronze 1 A faltar-me cerca de tipo 10 pontos para silver Se soubesse que a primeira temporada ia acabar Tinha jogado mais um bocado E tinha acabado com a medalha de silver Mesmo não merecendo Mas era muito mais bonito Whatever Ele foi para esse tipo de diamante É muito mais bacano Pessoal, uma coisa bastante fixe que agora tenho É que vocês agora o rank foi todo resetado Precisamente ninguém tem rank E outra coisa bastante bacana Agora uma cena chamada Rocket Labs Que é o que nós vamos jogar eu e o Ben Que é que são supostamente mapas totalmente novos Por isso pessoal Se quiserem que nós trazemos mais Rocket Labs Eu não sei o que isto é Vamos experimentar Deixem o vosso mega like E passem nas inscrições Vocês sabem Guia 2A para comprar um Rocket League Código NVC E megafone para comprar as camisões Outra coisa nova Além da qualidade de micro nova Que vocês devem ter reparado É as luzes Ok? Comprei mais uma luz Por isso neste momento tenho 2 Eu depois irei fazer um vídeo de setup Eu neste momento tenho 2 luzes Ok? Antes só tinha uma Tenho 2 luzes Por isso a qualidade está um bocado diferente Bem Ben Vamos lá jogar isto Mano Vamos ler o que é que manda aqui na cidade What the fuck is that? Mano É o que eu estava a dizer que é circular Mas peraí Tens que marcar na baliza A baliza é do outro lado? Iaiaia Mas tu consegues passar por dentro da baliza? Consegues passar por dentro da baliza? Pode experimentar aqui isto então Experimentar a passar por dentro da baliza? Está aí a bola, mano. Sim, e vai-se defender do outro lado. Isto é bacana, Tom. É uma cena diferente, não é? Boas. Já vamos formar um golo? Não, Ben Mouth. Ben Mouth. Para quem não sabe quem é o Ben Mouth, pessoal, um DJ bastante conhecido. Na realidade, bastante conhecido. Claro que algum de vocês pode não o conhecer, não é? Está aí para ti. Não foi para mim mesmo. Não jogas com a bola presa? Desculpe. O que é a câmera? Ou jogas com a câmera livre? Não, presa. Sempre. Isto é bem confuso, mano. Juro. A bola mexe para caralho, mano. A bola... Faz-me lembrar a bola cuba ou caralho, esta merda. Ei... Não, não, não sai dessa merda. Isto é bem da bola, esquece disso. Dread. Isto é uma puta de uma confusão do caralho. A bola... Mas só é este mapa. Já passou por ali. Olha, olha. Tu tens ali uma merda. Tens agora ali um boost no salto, no meio. Ya. Não, há barra, fuck. Mas mas nos remataste, mano. Não ainda quero matar. Entra, 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 entra. Yeah! Goloo! Ah, a Knight marcou. Olha ali, olha ali. Olha aí marcar, Ben. Curte lá, curte lá. Tavas. Ainda não ficou ali na linha. Mas entrou, mas entrou. Mas entrou, mas entrou. O que importa é ainda é marcar, não é, Ben? Mano, mas isso é bem confuso, juro-te, mano. Isto é bem confuso. Eu queria trazer agora aqui de lado e o caralho. What the fuck? O que é que é que é que consegue ir primeiro? Olha, o gajo foi aqui que eu... Eu pensava que ele ia acertar. Eu dei o primeiro toque. Como é que foi possível, mano? Ai, arrumou, mano. Oi, 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 oi. Vai tirar aí o gajo? Ih, mano. What the fuck? Ali buga, ali buga. Não, não. Encontrei um bug. Tu quando estás à beira da parede, não bens o carro nem a bola. Vês só a parede, mano. Há bocado de parede ali, mano. Ai, um bocadinho de parede, ó filho. Tá bom, é bacana. Oi, oi, oi. Não. O gajo roubou-me. Cota isso. A bola ia entrar na boa. E o gajo chega lá. Mano, eu queria marcar, mas se calhar vou tirar a bola do golo. O gajo mesmo tipo, eu queria marcar golo, mas não consigo. Tira a bola daí. Ai, ai, what? Ai, isso que... Ai, isso que... Tau, acho. Dei-lhe um bom chute. Bola limpa, beija, Ben. Passa o paninho, ó filho. Bola, abaixo? Ben, abaixo? Ben, abaixo? Ok, Ben, cruza! Para ninguém, basicamente. Mandem um gajo com o cacete. Mandem um gajo com o cacete. Mandem o Ben com o cacete, tá a mim? O objetivo é mandar um gajo com o Ben. Ei, não. Ih, vai sair da gola, não? Entra aí, me sei bem confuso, mano. A parte ali de... Dá para saltar por cima daquilo e what the fuck? Ai o gajo vai, vai... Qual é o gajo tem que andar? Vai, 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 vai... Ora vai entrar, vai entrar... ENTRE! GG! GG! MOTHERFUCKING GG! Continuantentei lá, e eu agora... Tenho de dar o MUT, mano. Ia agora... E já vou tudo de MUT. Olha, dá para reportar agora, mano. MUT o que? Ai eu te ouvio a falar do jogo. Oh! É normal um gajo falhar tanto na bola aqui Olha mandei um gajo cacete Mas agora já dá para reportar o que parece pelo abuso de micro A sério? Ia Boa gente de certeza que tipo Nightmare Tipo Nightmare que... São metes a fazer merda com o microfone mesmo Tipo só não é tipo o 8 tão a ver mas eu... Oh não! Consegui Não deu, não deu, não deu Fiquei andando a failed Veja diga anda merda oh night Mano a camera fica mesmo bem esquisita quando estás à beira do coisa agora Mas sente ai O gajo é pronto Ao menos sente ai o Ben Eu acho que consegui dar o primeiro toque daqui não? Não sou eu Ou é que sei eu que nem sei quem é que é É o gajo, é o gajo fora, é o gajo que é mais afora E... Será que vai lá? Podia ter dito Podia ter dito oh não Ben tem que estar limpo mas depois ainda falha hábito Ei caralho Alguém consegue? Ei está! Motherfucking gg ben marca Na baliza ben mau 5 Hashtag marcou Hashtag marcou Hashtag marcou Hashtag marcou agora Eu tenho 2 defesas Um chute Foda-se-bar não tenho 0-0-0 mano Tenho só o remato eu Tenho um golo só 0-0-0-0 Nem foi chute aqui Foi encostar a bola Nem é considerado golo aqui Também chega um bocado ao tarice Ninguém foi a bola oh my god Até não tinha que ser um gajo Tauas Olha o estouro Olha o estouro Está lá metida não? Aí eu meti a bola mesmo direitinho para o gajo Metei a bola mesmo direitinho para o gajo O gajo não faz absolutamente nada Ooooooooooooooooo Correcto O Nightmare bc Lá dentro Olha aí Observeis em vocês italia Não mandei uma bola ao cundo Olhe que tinha assistência GG mano, GG mano, 5-1, gaste um pai de patos, não é? Agora isto, como é que escolhe outro mapa depois? Veterano, veterano, pato, veterano. Pato, pato, aquele é pato. Dime-me ali tipo, pato com forma. Estava com a asa, consigo a bola. Olha, 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 olha. Ah, quase. Olha outra bola ao centro, curto. Gol. Mandei outra bola ao centro. GG, GG. Foi o gajo, foi o gajo. Deixa-te assistir mano, deixa-te assistir mano. Não moto todo mano. Ela e eu. Ah quase. Não, estamos aí fixos até, olha aí. Olha aí, bateu no outro. Se eu estou melhor que o gajo que está em primeiro da outra equipa, estou feliz mano. É como eu costumo dizer mano. Se estás melhor que o gajo que está em último da outra equipa, és tu? Será? Já, és tu. Está bem que o de fora eu consigo chegar lá primeiro, olha. Olha aí que passe, é só em questão. Ah, puta sério. Tentei, tentei, tentei. O gajo também tocou na bola por isso. Aí. Vamos ver outra vez. Boa mano. Bom salto de pizza mano. Bom salto de pizza. É que nem remate deu. Não. Não veio o gajo à frente. Preciso apenhar um nitrito. Preciso apenhar um nitrito. Oi. Tauas, está lá, está lá, está lá. Vai ao centro, está ao centro. Não está ao centro, afinal. Foi uma tentativa. Tumba. Foi uma tentativa. Tumba. É só voarem para aí. Ei, oh dread, what the fuck. Ei, agora é um 300 da Blizzard. É mesmo boi, what the fuck. Ok. Eu estava a tentar. Assistência? Nem sei o que é que o gajo fez de um 8. O que é aquela cena do 8? Nem sei o que é aquilo é. Ei, você está exigindo uns 500 pontos. Estou com 300 e 70. What the hell? Isso é tu, mano. Isto é tipo Brasil-Alemanha, mano. Não, neste caso. Alemanha-Brasil, não é? Não é Brasil-Alemanha. Nós somos Alemanha. Nós somos Alemanha, exatamente. Por isso é que eu disse Alemanha-Brasil. Alemanha-Brasil. Tinha-me corrigido boas, mano. É uma cacetada ao gajo. Eras tu, mas. Agora que comeses Ben Maus, esqueci-me que és tu, mano. Não estou habituado que sejas mau. Estou habituado que sejas bom. Estou habituado que sejas bom. Tauas, mano. Ali, já lá está. Agora vai bater ali. E... Ai! Que anda fail, mano. What the fuck? Ah! Não. Tentei, mano. Eu vou aqui apanhar o nitro. Bum! Ui! O que, mano? Isto agora dá para andar aqui de lado. Isto agora é a mesma ganda cena. Que esta cena é a mesma boeda. Oh! Ele basta um troll ali do gajo. Foi uma coisa doida, oh Ben. Não, Dredd. Vamos deixar os gajos ganhar. Isto é... Ele banha as... Ele banha espanha. What the fuck? Toma. Vai nadar para a frente. Será que nadar? Pum? Não, já ias tocar. Foi uma boa tentativa, mano. Que ia roubar. Está bem? Ai! Olha, olha, olha. Estava a quadro. Estava a quadro. Estava a quadro. Aí está. GG, GG. Será que ganha alguma coisa? Não sei se ganha alguma coisa. Olha, Dredd Mau. Instalar agora. Sim. Isto estava, amigo. Ganha os dois a reiniciar a votação. Pronto. Instalei agora. Reiniciar. Mas agora isto vai mudar de mapa ou Ben? Não, nem por isso. Acho que sim. Não sei que era, mano. Queria que isto mudasse de mapa. Eu sei que pelo menos tem este e outro. Não sei se existe mais. Agora já pus o chapéu de Dredd Mau, mano. Começou o Dredd Mau, basicamente. No Rocket League. Estava a tentar. Pronto. Mano, convinha que os gays reiniciassem a votação. Seguiram todos, menos nós. Não, estamos prontos. Olha, é outro mapa. Não é? É outro mapa. Este aqui nunca cheguei. É outro mapa. Este é outro mapa. Ih mano, tens aqui. What the fuck? Duas balizas. Uma de cada lado, mano. Tomas. 3! 3! 6! 6! 1! 7! É para mim? Não! Não to dei, peato! Chocá, peato! Ah, que anda boi! Que anda boi mesmo! Boi mesmo! Pronto, já foi! Hashtag GG! Hashtag GG! Ainda boa, Ben! A tua sorte é que não conta nada, mano! Urgh! Oh, louco! Enquanto não entra ninguém! Isto é duas balizas! Nós estamos aqui a brincar enquanto não entra ninguém! Oh, já está! Oh, f**k! Isto é merda com duas balizas é mesmo bué atrofiado, não é? Ah, este nunca esguei! O que foi aquilo que estava a dizer das plataformas? É mais esquisito isto com duas balizas, mano! O que é? WTF há plataformas agora? Pessoal, experimentem esta cena a falar sério! Parece bacana! Tipo, é uma cena diferente, já! Já ganhei a bola! Ah, ok! O lado vai primeiro na mesma aqui, ok! Isso é bom saber! Olha! Oh! Bem! Bom gol! Mano! Nada! Porquê que foi isto, mano? Mas tu! Ei, mano! Isto agora confundo bem, mano! Eu sei que foi otário! Mas mesmo assim, olha aí! É fixo! Porquê este caixa? Ai! Quase aquela... Mano! Quase aquela baltinha no meio, mano! Pronto, eu peço desculpa, Ben! Dá para desculpar, pronto! Mesmo que não dei, eu peço! Boa! Agora tens que marcar! Aí! Estás a ver! Ah, que merda! Estás a dar na bola, mano! Que merda, Ben! Que merda, mano! Sabe o que é merda? Foi! 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 Estás a dar na partida! Estamos a jogar com bota, Ben! Lol! Bem botares as caixas! Oh! Falhei! Estão bem mal! Não! Bota é fixe! Body! Body e body mesmo! Olha o Can! O Can é bom, mano! Foda-se! Oliver Can! Oliver Can! Oliver Can! Não! Está agora o Andrew! O Andrew Tlop! Parece chinesa o cara! Andrew Tlop! É tu a net! É tu hoje! Estão lá 20 gajos a matar a bola! Não! Não! What? Ei, mano! A sério! E não foi eu de recarga e aparece tipo 3 gajos nada a fazer de parede! Eu tipo, ok! E boa na lagoa! Mano! Ai! Esta habilidade é tão diabética! Meu Jesus! GG! Fala! 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 Gol! Não! Fala! 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 Ah! Não deu para roubar! Eu admito que tentei! Não deu! Ah! O andro é meu próprio! Mas tu é tipo, acordar de manhã! Rocket League! Antes de ir para a cama! Rocket League! Na escola ao jogar na sua tabla! Rocket League! Rocket Boy! O gajos só joga Rocket League mesmo! Juro-te mesmo! É o que me parece! Vamos lá! Mete gas off mesmo! Uh! Lol! Ok! Agora vai ali! E aí! Anda failomans! Como é que eu fizeste? Por dois tuos! Não te ensino! Olha! Manda um gajo com o pisso! Com o pisso! Ele não explodiu mas... Pumba! Nada! Foi simplesmente uma vocal... Boa! Está aí! Boas! Boas! Aí está! Ben manda a bola para a frente! Passo picado! Ele aqui na esquerda! Direita! Quis a dizer! Tira o Ben da frente! Boa! 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 Ves Ben! A minha tentativa de atirar de frente foi bastante equilibrada! Olha! Vai! É tu! Viste! Se tivesse mais nisto! Olha! Eu e o gajo estamos um bloqueados um em cima do outro! Curto! Já está! Problema salve! Eu e o gajo ficámos um bloqueados um em cima do outro! Depois vais ver em vídeo! Não há problema! Não há problema! Não consegui evitar! Ele e o gajo ficámos presos um no outro! Provavelmente... Depois vezes em vídeo o que é que aconteceu? Eu estava a clicar para ele para a frente e estávamos presos um no outro! Na parede bugada! O problema destes mapas é que estão cheios de bugs! Ih! Mas... Mas a culpa também foi nossa que ficámos lá atrás na mamba! Não! Estávamos bloqueados um no outro na realidade! Mas pronto! Coisas acontecem! Até costumam dizer na minha terra... Cheat happens! Nada! A bola fica sempre presa no meio todas as rondas! What the fuck! Porque é que vão sempre dois ao mesmo tempo! Andaste tudo! Vem! Foda-se! O gajo levou-me a frente! Foda-se! O gajo ainda me um toque! O carro deslizou logo! Não! Dislexia automática! Curto! Taulas! É para o centro! Olha! Ei! Mano! A sério! Eles devem estar tipo para a meida! Que um não te culpa o outro mandar! Olha! Há de ver! Este aqui... Aquela ali não me tocou! Foda-se! É por ser sorte! Também o gajo estava ali na hora certa e na hora errada! É minha a bola! Confirmo! Confirmo que é minha! Ai! Vou lá também! Visto! É para agora! Fazer ali tipo uma tabela! Se a bola entrar! Confirmo! Não vou! Tem 30 pontos! Não sei é que está! Não vou! Não vou! Olha! Gol! LOL! LOL! Primeiro remato que eu faço! A puta da bola vai para o caralhete! Hashtag baliza espissa! Tava quase! Tava quase! Olha! Foda-se Sandro! O gajo fez fake! Que puta que levei mano! Fez fake! Não! Fica torto mano! Na boa! Tranquilo! Isto é oposto! E eu estava com a cena... Eu estava com a camera tipo... Foda-se! Parem me dar pau caralho! O que é mano? Olha o piso! Veja que isto não foi piso agora! Veja que os gajos não tiveram piso agora! Não! Veja! Veja que os gajos vão cortar! Veja! Olha o piso! Olha o piso! Eu cortei! Isto foi piso! Este gol foi piso! Gol de piso também mano! Este não... Fica fodido de Ibari né? Aposto? Não fez a aposta! Mais! Mais alto mano! Mais alto! Foooooo... Sério? Bem bem bem! Vou se estrear a bola do lado! Olha! Foi defesa ali a baliza! Au! Ben! Viste aquilo? Viste o meu azar mano? Nada! Estou mesmo com o azar mano! Juro-te mesmo! Foda-se! Os dois remates que fiz... As bolas não entram! Eu também já mandei a barra! Vamos ter golo? GOLOOOOOO! Agora entrou mano! Agora entrou! Agora foi um bom golo mano! Finalmente a bola entra! Olha aí! Tauas! Eu tenho 6 chutes! E 0 goles! 3 chutes, 3 chutes e 1 golo! Pronto! 50% de eficácia basicamente! Bem bem! Gaste de tocar na bola! Temos que marcar a outra! Vamos a bola! Benito! Oi! O gajo foi buscar o nitro! Foda-se! Eu estava tipo... O gajo foi lá metida! Mais ou menos! Está aí? Para ti? Está aí! Estou no meio do posto! Estando no meio do posto não há muito jeito! Olha! Quem é que vai lá? Estás tu? Ok! Consegui parar a bola! Eish mano! Mandei dois carros! Levei os carros lá a frente! Bola não mano! Olha o que já estava a marcar outra vez! Não! Já foste! Não! Olha! Segue! Segue! Volta aí para lá mano! Oh my god! Volta para trás a bola mano! Pronto! Já foste! Hashtag GG! Aish! Chuta Ben! Esquece! Os gajos também estão a deixar a bola passar no meio do campo! Não! Não tens de cair! Não! Ele ia entrar! Ele ia entrar! Não sei se... Eu ia entrar mano! Ia entrar! Ia entrar! Seis arrumados ergos! Ben! A bola ia entrar agora mano! A bola agora ia entrar! Olha como é que a bola estava mano! Enfim mano! Hashtag enfim! Olha quem eu trouxe no deadmall! Pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Olha como é que estamos! Somos dois iguais! E aí Ben! Curte mano! Deadmall! Biates! Sou cabelete! Deadmall! Sou o Benmall! O Benmall! O Benmall! Eu sou o Nightmall! Espero que vocês tenham gostado! Vejo-vos num próximo vídeo! Não se esqueçam de jogar! Chama-se Rocket Labs! Bastante divertido para vocês jogarem com os vossos amigos! Diga o que é que vocês acharam dos dois mapas! Qual foi o vosso favorito! Eu gostei mais do primeiro! Daquele tipo de roda! Esta aqui! Não estou a dizer que este é mau! Mas gostei mais do primeiro! Agora gostaste mais do primeiro ou do segundo? Acho que o segundo dá mais pico! O primeiro é tipo! É! Andar a roda! Acho ir! É um pouco mais fácil! E manda aí um... Um boas! É! Fiquem bem! Deixa o like! É isso! Espero que vocês tenham gostado! Vejo-vos num próximo vídeo! Abraço para todos! Daqui foi Nightmare! Fiquem bem! E fui! E fui! E fai! Um, dois, três, let's go!